Se o perfil de acesso de um usuário é definido a partir de funções, o que são as funções? Normalmente, quando a gente estiver falando de perfil de acesso, quando a gente estiver falando de segurança, a gente está falando de roles, que é o termo que a gente usa dentro do HCM. Se eu quiser fazer uma pesquisa lá no Marcos Port, se eu quiser fazer uma pesquisa no Google, se eu quiser fazer uma pesquisa em algum lugar relacionado à segurança, a um perfil de acesso, esse é o termo roles que eu preciso usar. Muitas vezes o termo vai facilitar ou dificultar eu encontrar a resposta para a minha pergunta, para a minha dúvida, para a minha necessidade. Então é importante ter uma noção das palavras-chave que são utilizadas para cada assunto, para que isso facilite a nossa vida no dia a dia. As funções, ou as roles, elas são um conjunto de permissões que vão compor cada perfil de acesso. Então, quando eu tenho um perfil de acesso de colaborador, eu tenho um conjunto de permissões de privilégios que compõem aquele perfil. Eu tenho, quando eu falo de um gestor, um outro conjunto de privilégios e de permissões que compõem esse perfil de acesso. Um ponto importante aqui, o Oracle HCM Cloud possui diversas roles nativas. E nós costumamos chamar, e a Oracle chama isso, então também é um termo que a gente precisa ter na cabeça, ter guardado, para, em alguns momentos, pesquisa e até interação em chamados, que é o termo Seated Roles. E esse termo quer dizer o quê? É uma função que a Oracle entregou dentro do produto, é uma função nativa. Então, quando a gente começa um projeto, é normal que a gente tenha ali um usuário que tenha algumas funções nativas, e essas funções nativas, a gente vai usá-las no início do projeto, e até pode ser que durante o projeto, a gente continue utilizando essas funções nativas. Então, durante o processo de implementação, a gente pode utilizar funções que a Oracle fornece. Porém, não é recomendado que a gente faça esse tipo de atribuição, e que a gente atribua essas Seated Roles, essas funções nativas, para usuários finais, principalmente em produção. Então, a prática que a gente adota, a prática recomendada, inclusive pela Oracle, é de copiar a função nativa que o produto entrega, e criar uma função personalizada para o cliente. E o cliente, o usuário do cliente, só vai utilizar a função personalizada para ele. Então, eu tenho lá uma função da Oracle, uma Seated Roles da Oracle, que é a função de Employee. Eu não vou atribuir essa função de Employee para todos os colaboradores do cliente. Eu vou copiar essa função, e eu vou criar uma função, a partir dessa, de colaborador. Eu vou pegar a função de Line Manager da Oracle, e vou transformar ela numa função de gerente de linha, de gestor imediato, para atribuir para os gestores do cliente. Eu vou pegar a função, talvez, de Human Resource Specialist da Oracle, e eu vou copiar ela e fazer com que ela se torne a função de especialista de RH do cliente. Uma vez que eu também faço essa cópia, isso me permite adicionar novos privilégios a essa função. Principalmente de uns anos para cá, As funções nativas, elas vêm ali com grande parte dos privilégios que a gente precisa, mas não com todos, não com 100% dos privilégios. Então, é comum que a gente precise, para operar, para acessar uma funcionalidade ou outra do módulo, adicionar privilégios, e a gente não consegue fazer essa adição na função nativa que a Oracle entrega no produto. Podemos começar um projeto com uma função nativa, podemos associar elas aos nossos usuários, porém, quando a gente começa a falar de usuário do cliente, seja para teste, validação, seja para treinamento, e principalmente quando a gente chega em produção, o ideal é que a gente tenha as funções do cliente personalizadas. Então, é comum que, durante o processo de levantamento do processo de mapeamento do projeto, além de definir toda a parte de estrutura organizacional, de mapear como é o processo de admissão, de movimentações, a gente tenha uma fase ou algumas reuniões para falar especificamente sobre segurança, como que é a segurança dentro do Oracle HCM Cloud, e quais são os passos ou quais são os perfis que, com base nas conversas iniciais que a gente teve com o cliente, quais são os perfis que a gente imagina para aquele projeto, para aquele cliente. E aí, o cliente normalmente vai contribuir com a necessidade do dia a dia. Um outro ponto é que, normalmente, tem uma quantidade definida de perfis que a gente vai criar no escopo do projeto. Então, a gente também, durante esse levantamento, vai entender e identificar se o que a gente tem desenhado ou identificado durante esse levantamento de segurança está de acordo com a proposta técnica do projeto. Pode ser que tenham menos perfis, que a gente identificou? Pode ser que sim. E isso é um problema? Não. Fica lá um, dois, três perfis de crédito. Se em algum momento for necessário. Agora, poxa, identificamos que tem dez perfis necessários e na proposta técnica tem, sei lá, cinco perfis previstos. Aí é uma questão de decisão e alinhamento entre a consultoria e o cliente. Se dá para fazer no mesmo tempo, se isso é uma change request, se isso é algo que vai ser diluído ao longo do projeto em outras atividades. Aí é mais uma decisão de gestão do projeto de como lidar com essa divergência. É uma decisão de gestão do projeto de como lidar com essa mudança. É uma decisão de gestão do projeto de como lidar com essa mudança. É uma decisão de gestão do projeto de como lidar com essa mudança. É uma decisão de gestão do projeto de como lidar com essa mudança.